Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos a mais uma parábola na nossa oração da noite. Lucinalva era uma garota muito querida pelo seu pai. E o seu pai fazia tudo por ela, pela sua filha, Lucinalva. Trabalhava duro na roça, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Fazia o café da manhã para a filha, almoço, jantar. A levava para a escola, cuidava dela quando ela ficava doente. Um pai muito dedicado, que muito a amava. Seu pai era um homem sério. Um homem mais quietão, meio tímido, mas ele amava muito a sua filha. Ele não era muito de falar, mas as suas atitudes diárias demonstravam o seu imenso amor. O tempo passou e Lucinalva cresceu, se tornou jovem, depois adulta e conheceu o homem da sua vida. Era um homem muito bom e também a amava muito. Fez músicas de amor a ela. Todos os dias falava em alto e bom som que a amava. Dava flores, chocolates. E Lucinalva começou a pensar, nossa, isso sim é amor. Meu pai nunca me falou eu te amo, nunca fez uma música para mim. Agora o Olavo, o meu namorado, realmente ele me ama, ele fala isso. Que conclusão errada da Lucinalva. Coitada dela e também do seu pai. Mas sabe que, infelizmente, vemos isso em muitas pessoas. Quando relacionamos essa história com a fé, as pessoas muitas vezes só dão valor aos grandes acontecimentos. As grandes manifestações de fé, de cura, de milagres. E esquecem de enxergar o amor diário de Deus. Que está sempre caminhando conosco. Está sempre nos guiando no silêncio. Nas pequenas coisas do dia a dia. Nos enchendo do seu amor diariamente. Quantas pessoas, infelizmente, abandonam a sua fé, a sua igreja, a sua religião. Porque na igreja da amiga dela aconteceu um milagre, algo extraordinário. E aí ela analisa a vida dela. Aqui na minha igreja nunca aconteceu isso. Então eu vou mudar de religião. Eu vou lá para a igreja da minha amiga. Quantas pessoas mudam de religião. Porque a vizinha falou que na religião dela aconteceu algo extraordinário. Não sejamos como a Lucina Alva. Que a gente saiba reconhecer os milagres diários de Deus. E esse amor constante que nos envolve todos os dias. Nos pequenos acontecimentos da vida. Diariamente Deus realiza muitos milagres aí na sua vida. Basta você enxergar e perceber isso. Acredite, creia. Deus te ama sempre e nunca vai deixar de te amar. Existe uma coisa que Deus não vai fazer nunca. Deixar de te amar. Ele está sempre cuidando de ti nas pequenas coisas do dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.